Mas tá na hora de mudar, tudo fora do lugar, tudo querendo desabar A gente nem se entende, e tudo aqui tá bom, não vê Você de Marte e eu da Lua, e fica cada um na sua Tá faltando o amor pra nós dois, toda a história devolta o final Apesar dos pesares, nós fomos felizes demais Sei que você me amou e eu te amei, mas o tempo passou e eu não sei Apesar dos pesares, nós fomos felizes demais A gente nem se entende, e tudo aqui tá bom, não vê Você de Marte e eu da Lua, e fica cada um na sua Tá faltando o amor pra nós dois, toda a história devolta o final Apesar dos pesares, nós fomos felizes demais Sei que você me amou e eu te amei, mas o tempo passou e eu não sei Apesar dos pesares, nós fomos felizes demais Tá faltando o amor pra nós dois, toda a história devolta o final Apesar dos pesares, de Marte e eu da Lua, e fica cada um na sua Apesar dos pesares, de Marte e eu da Lua, e fica cada um na sua